E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Draco Tutoriais E hoje eu trago uma coisa, meu dermada fucker, que diabo é isso? Sendo o seguinte, eu participei de um grupo no Facebook do RPG Maker Brasil E, pois é, o estranho é porque lá uma pessoa disponibilizou um pacote de 6.8GB de gráficos, exatamente Mas não são gráficos qualquer, são gráficos ultra foda E detalhe, não são apenas gráficos, são gráficos de várias músicas, muito legal Tem de terror, é que tem terror aqui, tem tudo, meu amigo, tem tudo, deixa eu ver aqui Tem de monstros, pessoas Agora, não é só terror, tem tudo, cara Tem fantasia, tem futurístico, tem moderno Zumbi, zumbi, aqui é o characters Tem coisa aqui do zumbi, deixa eu ver aqui Talhe set de terror, com sangue, com tudo Ou seja, tudo que você... Eu acho que se eu fosse fazer um jogo Com isso aqui, eu não queria mais nada Não queria mais nada Porque, pelo amor de Deus, é muito, muito gráfico Então, eu vou fazer esse vídeo aqui Para disponibilizar para vocês Aqui, na descrição do vídeo, vai ter o arquivo torrent Sim, vai ser em torrent Porque se fosse 6GB, seria complicado Se sua internet cair, por exemplo, seria complicado, né? Então, tinha aqui o arquivo do torrent Você tem que ter o torrent Você baixa o torrent Baixa esse arquivo de 1MB Aí você vai poder baixar esse pacote enorme Com vários e vários gráficos diferentes de tudo Música, talhe sete, face sete, monstros Tudo, meu amigo, é totó Então, infelizmente, não tem como mostrar tudo Porque é muita coisa E também, infelizmente, está desorganizado Em questão para poder você passar para lá Porque, por exemplo, aqui Se eu for pegar um por um e passar para o meu jogo Eu tenho que vir bem aqui Arabianites, por exemplo Aqui tem música e tem talhe sete Então, eu vou pegar música Aqui tem só uma música Oh, God, que merda Style sete, aqui tem alguns style sete muito legais Aí eu passarei para o meu jogo Então, vamos para o próximo Baselisk Aqui tem músicas Aqui é só música Aí, vamos para o outro Aqui tem pacote de personagens Tem extras Outros pacotes de style sete Paralex Aí, assim vai Ou seja, são muitos e muitos gráficos São 6. alguma coisa giga de espaço Para poder você baixar tudo Então, creio eu que é só isso Você vai baixar aqui É... O bom dele é porque ele tem gráfico de personagens Não estilo chibi também Tem personagens grandes Deixa eu ver se eu encontro aqui Um personagem grande Pronto, aqui, por exemplo Deixa eu ver se eu posso dar um zoom Pronto, ó Tem personagem aqui estilo 3D Só que sem ser chibi Sem ser personagem Aquele do RPG make Sendo um personagem grande Aí são vários e vários, galera São muitos Então, é... Aqui, se você quiser fazer um jogo bem feito Você baixa esse pacote gráfico Que ele é muito importante para você Porque ele tem de tudo Então, é só isso que eu queria para falar para vocês É... Ah, outra coisa Se por algum acaso Você estiver baixando esse arquivo E ele estiver dando problema Não é culpa minha O autor desses gráficos Não sou eu Repetindo Não sou eu Não fui eu que fiz Não fui eu que juntei Não fiz nada Eu apenas estou É... Divulgando Esses pacotes De um cara Que infelizmente Não sei o nome Porque a pessoa Que me passou esse arquivo Não foi nem o autor Então, infelizmente Não tem como divulgar Numa pessoa Infelizmente Mas, no caso É... Se estiver dando defeito E não... Não é minha culpa Não insista Para... É... Eu arrumar Porque não tem como eu arrumar Porque eu não sou o dono dos arquivos Eu, é claro Poderia colocar na minha conta Do FullShared E botar baixar Só que eu aposto Que a maioria do pessoal Não ia baixar Porque 6GB Baixar pelo browser Ia demorar Pointnet de 5MB Por exemplo Ia demorar Um... Umas 8 horas Mais ou menos Então, meu Deus Ia demorar muito tempo Para o pessoal baixar Já pelo Torrent Você pode baixar baixando Você faz outras coisas E... Você pode parar Baixa outro dia E assim por diante Então Repetindo Se estiver dando defeito Não venha encher o saco Agora Se você quiser Alguns pacotes Eu já fiz alguns outros vídeos Há muito tempo atrás De alguns pacotes De gráficos De personagens Gráficos De tilesets E assim por diante Você procura no meu canal Que lá vai ter alguns Não é tão grande Que nem esse É só uns 200MB 70MB Mas isso aqui é 6GB Só de gráfico Então Você vai lá Você baixa Puta que pariu Até muito Muito personagem 3D O personagem 3D mesmo Que dá a impressão Do personagem 3D Então É só isso Se gostou do vídeo Clique em gostei Aqui embaixo Olha Tem até personagem Desmaiado Cara Puta que pariu É muito massa É claro Clique em gostei Se gostou do vídeo E se você não acompanha O canal Da Hectoria E se você Gosta de fazer jogos Do RPG Maker Eu não sei porque Você não me acompanha Porque aqui tem Tutorial de tudo Do RPG Maker Então aqui Você se inscreve É só acompanhar Tutorial de RPG Maker De vários e vários Sistemas Diferentes Então É isso Vejo você Uma próxima vez Até a próxima Falou Veja também Um dos vídeos Aqui ao lado Acesse o site oficial Do Drag Que está bem aí Embaixo da tela Veja também Meu canal de games O Drag Games Que está bem aí ao lado E acompanhe também Nas redes sociais Que está aí Na descrição do vídeo Então é isso Vejo você Uma próxima vez Até mais